Bom dia, gente, bom dia minhas lindas, eu já acordei faz tempo, já corri, eu tô com esse boné aqui, com essa viseira, porque eu vou lá fora, eu não posso tomar sol, e eu vou lá lavar as minhas persianas, eu estava lá atrás estendendo roupa, já bati roupa, gente, eu tô aqui em cima do sofá, ó, por que que eu estou aqui em cima do sofá, Paula? Ai, me ajuda, que eu tô tirando minha cortina, que eu vou lavar, minha cortina, essa cortina mara que eu comprei no Mercado Livre que vocês vivem, me perguntando, pra me deixar limpo. Então, tirei minha cortina, ó, vou limpar minha janela, passar o limpar vidro, hoje eu não vou fazer... opa, vou bater minha cortina, vou bater a cortina da cozinha, e as persianas do quarto, o que que acontece? Teve uma perfeita que falou pra mim assim, Paula, lava com a mangueira, que é melhor. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou na minha garagem, vou tirar, vou colocar minha cortina pra bater, essa cortina é tão boa, gente, que eu não preciso nem tirar isso aqui, ó. Eu bato com ela tudo, só que eu bato num... roupas delicadas, tá? Já pra quem quer saber, eu tô com melasma gritando. Então, já pra quem quer saber, deixa eu colocar assim, ó. Tirei a minha daqui da cortina que tá nos tênis ali, quando me lavei eles ontem. E eu vou bater. E eu deixo bem gostosinho, não coloco tanto sabão. E eu vou bater roupas delicadas. E eu vou bater. 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 Minhas persianas estão lá secando Agora o que eu vou fazer? Vou limpar vidro nos meus vidros E dar uma organizada aqui nessa cozinha Então é isso que eu vou fazer agora, gente Eu vou fazer agora, gente Eu vou fazer agora, gente Meninas, agora eu vou limpar minhas janelas E o que eu uso? Eu amo usar esse vidrex, tá? Ele é um limpa vidros, não deixa mancha Ele é maravilhoso, gente É o que eu uso aqui em casa Pra limpar os vidros O vidro do meu fogão Micro-ondas O vidro do meu armário Os espelhos aqui de casa As janelas Eu adoro usar esse, veja Aí eu uso um paninho úmido Pra limpar as partes que é de alumínio E papel toalha, tá? É isso que eu uso pra limpar as janelas aqui de casa E agora eu vou limpar as minhas janelas I see that sexy look in your eyes And I know We ain't friends anymore If we walk down this road We'll be lovers for show So tonight Kiss me like it's do or die And take me to the other side Kiss me like it's a fresh type of flow Wrist ice to go Ride a dick bicycle I'm true, yo Get you this type of blow If you wanna manage I got a tricycle Small money betting I'd be better off without you In no time I'll be forgetting all about you Saying that you know But I really, really doubt you Understand my life is easy When I ain't around you My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my God I'm just gonna shake into the pillow Meninas, olha Parece que não tem vidro Sério, olha que coisa linda que fica Minha janela É fácil de limpar super rápido Agora eu faço em todas as outras assim E eu acho mais prático Eu acho que fica super limpo E esse vidrex é maravilhoso Olha, que coisa linda, gente Meus tapetes estão tudo ali secando No muro E eu adoro, gente Olha que limpeza Amei All the times that you're in on my phone And all the clubs you get in using my name But I can't move my feet The more that I know you The more I want to There's something inside me So, meninas Então, meninas Eu já limpei a janela E já coloquei a minha cortina Que eu faço assim Eu bato ela Aí eu estendo Depois que se entrefuga Eu já coloco no lugar, tá? Então tá assim, gente Eu vou deixar o link dessa cortina aqui embaixo Porque eu comprei no Mercado Livre Porque acho que é o item Que mais vocês pedem Debaixo das minhas fotos É o link dessa bendita Dessa cortina Então eu vou deixar o link nessa aqui Mas depois quando eu fizer o vídeo Das coisas da casa Do Mercado Livre Eu vou deixar o link de tudo, tá? Mas eu vou deixar o link dessa cortina E da cortina da minha cozinha Que é uma coisa que vocês pedem muito, muito E o link do tapete Que é o tapete que tá lá no muro Então esses três links Vai tá aqui embaixo, tá bom? Não é publicidade É dicas de amiga mesmo Não tô ganhando nada com isso, gente Sério Enfim, eu tô com o tapetinho cinza Porque o meu outro tapete tá na sala Tá, eu lavei ele Porque o amor derrubou suco E tá assim, ó Lavei, limpei a janela E já coloco a cortina Aqui na minha cozinha A mesma coisa, ó Coloquei a cortininha Coloquei até O negocinho também Comprei no Mercado Livre Tá, gente? Eu lavei, limpei a janela Essa janela aqui, ó Eu limpo ela praticamente todos os dias Porque eu não gosto de deixar ela com manchinha Aqui é uma janela que eu fico olhando o tempo todo pra ela E... Ô, labirintite Minhas meninas que tem labirintite Fica doida comigo E a persiana Deixa eu acender aqui Não dá pra acender aqui Deixa eu clarear A persiana Eu lavei Ela já secou Já coloquei aqui do meu quarto Já coloquei a do quarto das meninas Foi uma dica de uma perfeita Muito obrigada Muito obrigada mesmo Foi um dia que eu estava limpando A persiana Ela colocou Paula, por que que você não lava A sua persiana Não tira e não lava Com a mangueira E eu fiz isso E ficou branquinha, amiga Muito obrigada pelas dicas Gente, parece que Assim, eu leio todos os comentários Que vocês deixam aqui embaixo Às vezes não dá pra responder todo mundo Me desculpa, me perdoa Mas eu leio todos Eu amo quando vocês deixam dica Porque eu sigo Tá? Eu acho assim Que aqui é uma troca de ideias E eu gosto muito disso Então, muito obrigada Perfeita que me deu essa dica Um beijo enorme pra você Não lembro agora seu nome Mas muito obrigada Que Deus abençoe sua vida Eu não vou limpar o piso Apesar de não estar tão sujo Mas tem que passar um aspirador de pó Eu vou preparar o que eu vou comer E a minha dieta Eu estou passando no meu story Então, quem me segue no Instagram É arroba paulagermani Eu vou deixar o link aqui Eu não vou limpar o piso Não vou fazer mais nada Eu vou só Agora preparar Uma comidinha Guardar essas coisas aqui Que eu estava usando Eu amo esse limpa-vitro Guardar o papel e tal E vou fazer uma comidinha Pra mim comer com a Nicole E ir pra Pietra, tá bom? E o resto da casa A Pietra vai lavar o banheiro E vai fazer Vai passar o aspirador no chão E virar um sequito Eu vou tomar o banho Me arrumar e vou pro médico Tá bom? Eu vou levar vocês comigo Meninas Já chamei o Uber Agora eu vou lá na frente Porque Vou lá no médico Aí eu filmo pra vocês A hora que eu chegar lá Meninas Estou aqui com o doutor Dorival E vamos ver se eu emagrecida Doutor Estou aqui na Magi Center Hoje a gente vai saber Quando você emagreceu Eu segui a dieta Assim 70% Tem algumas escapadas Assim Porque levei as crianças Na sorveteria E acabei não resistindo Você acredita doutor? Tomou sorvete? Tomou sorvete Sorvete e tem muita gordura Então vamos ver Quantos que eu emagreci Eu vou subir aqui na balança E vamos ver Ai meu Deus Deixa eu virar câmera Vamos ver Vamos ver Quanto você fez de massa Aumenta em quanto? De peso 400 gramas Vamos ver quantos Você diminuou de gordura Também você aumentou Dessa vez você exagerou Em tudo Aumentou Mas você está menstruada? Não Está para Dessa semana Está com a intenção De reforçar Por isso também É E eu sempre aumento 1 quilo e 2 quilos Então é isso Nesse período Então é isso Tá Tá Ai meu Deus Eu não tomei Os medicamentos Eu tive que trocar Os pedidos do meu carro Aí eu troquei Ontem que eu fiz A transferência bancária E fiz lá Aquela Aquela farmácia Que o senhor indicou Diz que Vou mandar para mim Ele vai emagrecer também? Sim Sim É para emagrecedor E rejuvenescedor celular Para você limitar gorduras Tá Mas eu corri Aumentei até o Mas é porque eu estou nesse período É que você está Pelo menos com 1,5 litro Mais Esse deveria ter que 70 quilos Então Eu fico 1,5 litro 2,5 litros Quando eu estou nesse período É Eu encho Tá Pode ser por isso Pode ser Com certeza Gente eu esqueci que eu estava gravando Sério Sério eu estou gravando hoje E eu esqueci amigo Eu estou com o meu amigo aqui Oi Tudo bem A gente veio comer Não vou mostrar o que estou comendo Porque é fora da dieta Eu que trouxe ela para fora da dieta Olha É porque eu estou comemorando Meninas Gente Estou aqui com a Amor Chegou do trabalho E me buscar Estou aqui com o meu amigo Vou deixar ele na casa dele Vou para casa Tomar um banho Tirar essa maquiagem Só que eu vou finalizar para vocês Por aqui mesmo Porque eu estou cansada Gente Eu estou com o meu amigo